Os dois são moradores de Ampere e estavam em um golfe visto em atitude suspeita no conjunto Beija-Flor. Quando os policiais tentaram abordá-lo, a dupla deu início a uma fuga em direção a Enéas Marques, mas o carro foi interceptado pouco depois e os ocupantes foram identificados. Um deles, ao desembarcar do automóvel, dispensou um pacote que continha um tablete de maconha enrolado em um papel alumínio, e no interior do carro foram encontrados papelotes de cocaína. A polícia já havia sido informada que os dois vieram a Francisco Beltrão para comprar drogas com a intenção de revendê-las em sua cidade. Uma equipe policial realizava patrulhamento pelo bairro Sadia, conjunto Beija-Flor, quando avistou um veículo VW Golf com um indivíduo no interior, do lado do passageiro, em atitude suspeita. Continuou o patrulhamento e na sequência avistou esse veículo transitando no referido bairro. Ao dar o sinal de abordagem, o mesmo empreendeu fuga em alta velocidade por várias ruas, tomando sentido a cidade de Enéas Marques, onde foi logrado o êxito em abordar o referido veículo. No carro havia dois indivíduos, um era um adolescente de 17 anos, e um dos indivíduos, ao descer do veículo, arremessou um objeto que posterior foi constatado que tratava-se de um tablete em vólucro de alumínio com substância análoga à maconha. E em busca no veículo também foram localizados alguns papelotes de cocaína. Diante das circunstâncias, os dois foram levados à 19ª SDP, onde o Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar o menor de 17 anos.